E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal, eu sou aqui, é o YouTube e vamos a mais um vídeo. E esse vídeo é um vlog, um unboxing ao mesmo tempo, é um vídeo um pouquinho diferente, porque é um vídeo de apresentação de novidades aqui, de coisas que eu ganhei, de coisas que eu comprei, coisas que eu fiz e vocês já viram aí que tem um presente que eu ganhei que eu tô amando demais, que é um kit de teclado game, eu vou mostrar ele pra vocês, mas antes de eu mostrar o kit de teclado games, eu vou mostrar algumas coisas que nós temos aqui no meu setup. Alguns inscritos queriam saber como é que é o meu setup, é onde eu gravo meus vídeos e tal, então eu vou mostrar pra vocês umas coisinhas novas que tem chegado por aqui, vocês já devem ter reparado o cenário um pouquinho diferente, então vem comigo, eu vou mostrar pra vocês aqui o cenário daqui ao YouTube. Bem pessoal, vou começar mostrando pra vocês o local aqui onde eu gravo, aqui ó, no começo tem a minha cadeira, essa cadeira é muito confortável, muito legal, comprei ela na loja da Calunga, tá? Calunga, ela existia em alguns shoppings aí, talvez na sua cidade também tenha, agora aqui vamos começar a mostrar algumas artes aqui do canal, certo? Vocês já repararam esse Baby Dragon aqui, galera? Eu mesmo fiz esse Baby Dragon, ele é de madeira, ó, é de madeira, todo adesivado, eu fiz aí a arte de adesivo, e recortei a madeira e fiz ele. E esse Batman aqui, o Batman já tá na madeira mesmo, não tem adesivo nesse Batman. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é esse desenho aqui, ó, dessa nuvem aqui, eu também fiz essa arte também em madeira, tá? Adesivado aí, ó, com o meu nome, né? Que é o Tube, tô colocando o meu nome, tô colocando o meu lugar, né? Já viram, né? Tá todo lado aqui, tem o que é o Tube. E outra coisa muito legal que eu quero mostrar pra vocês, que quando o canal bateu 13k, galera, eu fiz essa plaquinha aqui pra mim, olha só, hein? Essa plaquinha do YouTube aqui, toda feita em madeira, olha aí, haha, pra dizer que eu não tenho uma placa do YouTube ainda, mas olha só isso aqui, ó, a frase, não desista dos seus sonhos. Essa placa aqui, quando nós batemos 13k aqui no canal, eu fiz essa placa e coloquei ela aqui, ela também é feita de madeira, tá? Com adesivo aqui na frente, bem legal, pra eu toda vez que achar e pensar que não tá dando certo, pensar em desistir, eu olhar pra essa plaquinha aqui e ler essa frase e continuar batalhando aí, porque não tá fácil pra ninguém, né? Quem pensa que vida de YouTuber é fácil, tá muito enganado, tá bom? Aqui já tem o personagem do Clash Royale, né? O reizinho do Clash Royale, os mais novos aí, dos Emoji, então esse aqui tem antigo já também, olha, tem esse outro reizinho do Clash Royale, feito em madeira também, eu tenho esse baúzinho e tenho também essa coleção aqui, galera, dos Minions, né? Quem é desenho dos Minions, que é muito legal, esse souvenirzinho aqui, e esse bonequinho eu ganhei agora há poucos dias, olha, não tem nada a ver, eu não torço por esse time não, tá, gente? Mas o meu irmão, que gosta muito de pipas, ele me deu ele de presente, tem aqui o Scooby-Doo, meu desenho preferido da minha infância, olha só, tem aqui também, olha, o lixinho aqui, os papais Morph, esmorfete, e olha a galerinha ali, ó, muita coisinha legal que a gente tem aqui nessa prateleira, ali tem umas fotos de minhas com a Rai, aqui embaixo a prateleira que mais aparece nos meus vídeos são os super-heróis, olha só, esses aqui atrás são os bonecos mesmo do Capitão América, do Homem de Ferro, certo? Mas aqui na frente, gente, tem uma novidade, olha isso, olha esse Hulk, esse aqui eu mesmo fiz também em madeira, olha, galera, esse aqui, ó, todo feito em madeira de MDF e adesivado, aqui também tem o Thor, né, tá chegando aí o filme do Thor, do Ragnarok, muito top esse filme, então eu resolvi fazer também em madeira aí o Thor, e tem o bonitão aqui do Homem de Ferro, né, não podia faltar o Homem de Ferro, brevemente vou mostrar pra vocês aí, vou estar criando também alguns personagens de Clash Royale em madeira, ali já tem essas letras aí que eu já mostrei num vídeo anterior, eu acho, então vocês já conhecem, a minha arvorezinha que acende, que eu gosto muito, esse aqui é mais um presente que a Raim me deu, galera, olha só que copo legal, nós fomos no shopping e ela me deu esse copo da mulher maravilha, amei, tô amando o meu copo, ali embaixo tem o meu estojo, onde eu fiz esse desenho da Penelo, que também é um personagem de desenho animado que eu gosto muito, e aqui fica as minhas coisas, né, de desenho, todos os meus lápis de cor estão ali dentro, aqui isso aqui, gente, é um porta-copo, eu tô terminando, não tá pronto ainda, certo? Porque eu venho pra cá gravar vídeo, eu fico tomando as coisas aí, o Raim, todo mundo fica mexendo com água aqui, então a gente precisa ter um porta-copo pra evitar de manchar os móveis, e agora sim, uma novidade que eu vou mostrar pra vocês, é esse headset, olha isso, todo na cor vermelha e preto, acabei de ganhar da Raim também, que me deu de presente, gente, ela foi sorteada no curso que ela faz, ganhou esse headset e me deu de presente, ele é muito bom, tô gostando muito mesmo desse headset, aqui vocês já conhecem o Logan, né, meu gato Logan, muito chatinho, que fica sempre comigo aqui, vou mostrar pra vocês aqui, galera, o meu teclado gamer agora, agora sim, olha aí, esse aqui é o meu teclado gamer novo, muito legal, ele é da Multilaser, vem junto com esse mouse aqui, olha isso, gente, o mouse ele fica trocando de cor, galera, ele fica trocando de cor aleatoriamente, tá? Muito top mesmo, muito bacana. E no teclado também, aqui tem as funções de troca de cores, se eu apertar FN aqui e o SL ali em cima, olha só, ele vai mudar pra outra cor, vai ficar azul, e acompanhando aqui, ó, o mouse também fica azul, tá? Só que a cor do mouse, ela fica direto, trocando. E o do teclado, você tem a opção de deixar ela acesa direto ou trocar. Vou mudar de cor de novo, olha esse lilás, olha isso, aqui muda um pouco por causa da câmera, não mostra que é um lilás, sei lá, parece que vai mudar a cor, mas ele é um lilás muito, mas muito legal mesmo, muito bonito. E tem o basicão aqui, o vermelho, que é muito show. Se eu quiser colocar ele aleatório, galera, olha só, é só clicar em FNPS ali, ó, que ele vai ficar trocando de cores igual o mouse, olha, igual o mouse ele faz, ó, olha só isso. Ele troca de cor tranquilo. E aqui tem umas teclas também bacanas, que você pode apertar FN e colocar a cor parada, e depois aumentar e diminuir a intensidade da cor, até desligar o teclado. Aqui eu desliguei o luminoso do teclado, a luz, aí você pode acender, aperta FN, deixa eu tirar aqui, porque fiquei no negócio aqui errado, FN e a tecla pra cima, pronto, já acendeu. Aí você vai apertar aqui de novo, ó, e você vai colocar mais força, vai ficar mais aceso o teclado. Isso aqui, ó, são as teclas de atalho pra música. Se você clicar aqui, olha só na minha tela ali, ó, já abriu, tá vendo? Clica ali, ó, eu vou fechar, você clica na telinha, na... naquele atalho ali de música, ó, vou clicar aqui, e vai abrir lá o Media Play, tá vendo? E ali você tem controle pra avançar, pra silenciar, pra tudo aqui, tudo separado. Ficou bacana, porque não está mais condicionado a essas teclas de atalho dos F aqui, F1, F2, que você tinha que colocar Ctrl, alguma coisa, tal, não. Agora é tudo individual, então fica muito mais fácil de você mexer, tá bom? Então eu gostei muito do teclado, gostei muito do mouse, tô gostando demais, né? Além de ser bonito, né, a cor que é show de... Olha esse azul lindo, ele funciona muito bem. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui é esse mousepad personalizado que eu fiz, olha isso, eu mesma fiz, gente. Isso aqui você não encontra em loja nenhuma. Isso aqui eu mesma fiz. Funciona muito bem. Olha lá, vou mostrar meu computador aqui, ó. Olha lá, olha aí meu mouse. Eu mexendo aqui no meu mousepad, tá vendo? Ó que show, gente. Olha isso. Então esse aqui, olha só, gente. Acho que Liga da Justiça é esse filme também. Vai ser da hora, hein, gente? Não vejo a hora de assistir Liga da Justiça. Então olha, vamos voltar aqui pro foco. O mousepad. Esse mouse aqui, gente, ele é muito macio. Ele é muito top, olha só, da Multilaser também, tá? Ele tem um design muito show. Olha isso. Olha esse design. Ele é próprio pra gamer, tá? Tem teclas de atalho nele também, que faz umas funções aí que eu nem sei ainda pra que que serve. Porque eu não tô jogando ainda no meu PC. Normalmente quando eu jogo outra coisa é no Xbox. Mas futuramente, quem sabe, eu começo a jogar pelo PC. E falando em jogo de PC, deixa eu mostrar um negócio aqui, gente. Olha isso. Anteriormente, antes mesmo de eu começar o canal, eu jogava a Eurotruc, tá? Pelo PC. Então eu tenho esse kit aqui pra jogos de carros muito legais. Então se vocês acharem que eu devo trazer vídeo jogando algum tipo de jogo de carro ali, usando esses controles aqui, que é muito legal. Olha isso. Essa manete, gente. Eu sou apaixonada por ela. Funciona muito bem. Parece muito um carro. Esse volante também é muito legal. Então se vocês quiserem ver eu jogando algum tipo de jogo de carro pra mostrar pra vocês como que funciona esse kit aqui, tá bom? Vocês coloquem aí nos comentários que eu brevemente trago aqui no canal também. Eu jogando alguma coisa relacionada a caminhão, ônibus ou carro de corrida, tá? Então vocês escolhem aí o jogo e fala pra mim e eu vou trazer. Então é isso aí, gente. Gente, aqui é meu setup, local onde eu gravo meus vídeos. Um lugar bem pequeno, apertadinho até. Muito simples e básico. Mas é aqui que eu faço os vídeos do canal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever pra dar aquela força. Ativar o sininho das notificações. E deixar o seu like e o seu comentário também, que é muito importante, ok? Eu vou ficando por aqui. Te aguardo nos próximos vídeos do canal. Beijo, beijo e tchau! Tchau!